Oi, Pops! Tudo bem? Hoje é o G.A.M.E.C.K.E.D.I.S. Uhul! Porque teve uma mega atualização, chegaram vários personagens. Então, gente, seu like, 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 Pops, é... Então, vamos pro vídeo! Então, Pops, como eu disse, chegaram vários e vários e vários personagens. Tô muito animada pra testar junto com vocês, ver as transformações, poderes que eu ainda não vi. Então, bora lá? 3, 2, 1 e... Já deixa o like, Pops? É claro? Será? Tcharam! Então, vamos lá! O Cat Noir de Anjo. Tá escrito aqui que é o Gato Celestial, o nome, mas eu não sei. Ubiquiri, só que a Marinette... Marinette de Ubiquiri. Pops, coloca nos comentários, mas eu acho que o Criador criou. Na minha cabeça, não existe a Marinette só de Ubiquiri. Existe a Lady Ubiquiri. Mas acho que não existe só Ubiquiri. Mas me confirma aí nos comentários. Lady Ubiquiri, que é a Comiracos da Joaninha. Noir Ubiquiri, que é a Comiracos do Gato. Gente, pelo visto, chegou a comodização da sexta temporada, ó. Essa máscara aqui, Pops, é a máscara que a Layla vai usar na sexta temporada. Sabe quando a Comodidade X alguém aparece esse símbolo? Então, na sexta temporada, como é a Layla de vilã, vai aparecer esse símbolo. Olha que lindo. Fizeram igualzinho. Chegou o item do Monkey King. E agora a Layla também, a Crystal... Crystalis. Ela tem poder de akumatizar. Essa aqui, mas eu ainda não vou mostrar. Vou deixar por último. Gente, eu tô animada pra ver o poder do Monkey King. É as palhaçadas. Porque... É sério, gente. Ele faz palhaçadas. São coisas zoeiras que aparecem na cabeça do vilão pra distrair ele. Ou seja, são coisas imaginárias que aparecem na cabeça do vilão pra distrair. Então vamos ver isso. Então vem, graças à armazenha. Vamos ver o poder. Vamos ver o poder. Eita. Que isso? Banana. Ó, gente. O item da zoeira de hoje é banana. Ando na. Gente, olha que lindo. Pera, vou aumentar. Aumentação. Não. Ah, só tem banana. Ok. Talvez em breve eu cheguei em mais itens. Mas, gente, muito incrível essa animação. Nenhum jogo tem. Adorei. Agora vamos para os personagens. Gente, vamos ver como que a gente vai transformar nesse gato. Pops. E como esse jogo faz tudo certinho. Inclusive chegou na atualização, né? Agora o Hesperia e a Laila transformada podem akumatizar. Então vamos usar o Hesperia hoje. Porque esse gato, no caso, o Cat Noir, aparece no especial Shady Bug e Clown Noir. E quem que é o Rockmove, entre aspas, desse especial? O Hesperia. Aí eu fui lá. Fui testar. E vocês não vão acreditar. Deu certo. Bora lá. Fica transformação. É, metrô termas. Música Pop está meio bugado. Não está saindo da tela, mas tudo bem. Olha que lindo esse brilho. Olha a asa. Gente, perfeito. Perfeito. Por enquanto não temos poder. Muito lindo. Adorei. Música Agora... Tchau, Hesperia. Tchau. Olha lá. E vai que vai. Então agora vamos testar a Marinette de Ubiquiri. Hesperia. Vai ter que voltar. Olha lá. Olha lá. Ele me escuta, gente. De longe. A audição está boa. Foi. Então, né. Vou ter que precisar de você de novo. Mas de novo. Vamos lá. Bate-bate. Aceitar. Ah. Tcharam. Por isso que chegou então agora o poder da espéria. Aqui a gente vai ter que usar em todos eles. Que linda. Ah, gente. Nem um vai sumir da tela. Ah. Ah, tudo bem. Olha esse cabelo. Olha, gente. Olha a fitinha prata. Gente, tudo perfeito. Eu amei. Muito linda. Muito linda. Agora. Vamos rejeitar? E você vai ter que acomodar a Ladybug. Agora ele vai ter que acomodar a Ladybug para virar a Lady Bikini. Já compartilha com seus amigos para eles estarem sabendo como transformar nesses personagens. Que não é tão simples. Puxa, gente. Onde o borboleta foi? Aceitar. Oh. Uau. Olha esse cabelo rosa. Não, olha isso. Olha o movimento. Olha o fonezinho. A iluminação. A asa. Ó. Nota mil. Se você gostou dessa atualização, já comenta a hashtag amei. Eu vou deixar um desafio a mais hoje. Que é sempre hashtag. Vou deixar o desafio de vocês comentarem qualquer emoji rosa. Para representar o cabelo dela. Vamos ver quem que vai comentar mais emoji rosa. Ó. Eu vou dar coraçãozinho. Todo mundo que comentar ou emoji rosa ou hashtag hashtag amei. Adorei. 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 Um balde de pintura. Agora, por último, a gente já tem que transformar na Lady Noir. Então vem transformar a céu. Espere. Espere. Uau, que chique Gente Olha isso Adorei essa nova atualização Adorei os personagens Muito lindos Agora, o que falta a gente ver É essa nova máscara aqui Da Laila transformada Mas o nome é Chrysalis Vamos dar o cataclismo Ah não Ah gente, vai sempre em lugar que não dá pra enxergar Não tinha, né Esse brilhante aqui Olha lá, gente De cataclismo aqui Vamos transformar Tchau, espere Agora você pode ir Eu mereço um aumento Tá bom Agora vamos transformar Na Chrysalis Tá ouvindo a sua irmã O que foi Chrysalis? É isso? Olha que linda Olha que máscara diva Ah, some Olha isso Gente, tô muito animada pra ser essa temporada Era pra lançar esse mês, né Será que vai lançar? Ai gente, coloca em descomitário se vocês sabem a data Que eu achava que era esse mês Mas não é Então, Popes Essa foi a atualização Não se esqueça de deixar o like, Pop E compartilhar com os amigos Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Beijinhos, Pop Comenta emoji rosa ou hashtag amei E aí